Descendo a bola de prata aqui, Gilvânio Lima vai trazer na escalação essa garotada sub quanto, Gigra? Sub 9, Paulo, sub 9, categoria sub 9, alguns 10 aí, mas a categoria sub 9, viu Paulo? É, categoria sub 9, não você tem as escalações aí, Gigra? Já tenho sim, viu Paulo? Se tiver alguma mudança, a gente vai informando no decorrer do jogo, viu? Aí o goleirão é o Taylon, Taylon camisa 1 é o goleiro, viu Paulo? E qual time, Gigra? Da equipe do Arena, bola de prata, Paulo. Arena, time da Arena. Conifó com os de vermelho aí, viu? Bola de prata. É. Vamos lá. 1. 17 para Brainer, Brainer com a 17. 17 Brainer. Isso, 18 para Davi, Davi com a 18. Davi com a 18. Exatamente, temos também aí o 9 para Arthur Ricardo, Arthur Ricardo camisa 9. Arthur Ricardo. Isso, temos também o Heitor Ribeiro, Heitor Ribeiro aí com a camisa 10. Heitor Ribeiro. 11 para Iago. Qual o nome do Heitor? Camisa 10. 10, 11 Iago. Isso. E temos aí camisa 2, o Enzo. Portanto, aí a formação da equipe. O goleiro é quem, Gigi? O goleiro é o Taylon, Paulo. Taylon. Taylon. Exatamente. Beleza. Então, agora a escalação do Estrela, Azevedo. Tem no gol aí o jogador Vitor. Vitor tinha o goleirão, Paulo. Vitor tinha no gol. Camisa 4 para o jogador aí que joga muito. O Paulo e Valente com a 4. Heitor, Heitor, camisa 4. Heitor com a 4. Temos aí com a camisa 14, o Alain Alancene, camisa 14. Alain Alancene. Exatamente. Com a camisa número 9, é o Tomás. Tomás, camisa 9. 9 Tomás. O camisa número 2. 2 para ele com a 2 aí. O Nicolas Rian, camisa 2. Nicolas Rian. Isso, camisa número 13. É esperança de gols aí. O Jorge com a 13. Jorge com a 13. E camisa 10. Crack garotinho, bode bola. Crack com a 10 é o Joãozinho. A escalação da equipe do Estrela, Azevedo, Paulo. Joãozinho com a 10. Então, está feita a formação e a gente vem junto. Trazendo essa informação e vem comigo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Está valendo? Sim para a TV Cantista. Legal, não tem para ninguém. E a gente já vem trazendo essa emoção. A garotada fazendo uma bola rolando por aqui. O Sub-9. Já vem para cima no que é brincadeira. O time bola de prata domina essa bola. Colocando essa bola na frente. Vai dominando o garotinho. Com a número 9, a bola bateu na mão. O Arthur deve em cima do lance e já coloca a bola. Já vem o time da Estrela, Azevedo, dominando o garotinho. Com a número 14, vem jogando por ali o Alain Alancene. Joga na frente. Corta essa bola. Joga com tranquilidade. O garotinho com a número 2, o Enzo. O Enzo já joga na frente. Vem dominando com a responsabilidade. Coloca aqui na frente. Chegou colocando o garçagueiro. O garotinho Tomás joga bonito. O Tomás, garotinho Tomás jogou essa bola na frente. Vem brigando, garotinho. Olha só. Sabe tudo esse garotinho. Vem para cima com a número 14. Colocou no vazio. Chegou bonito. Chegou cortando por ali o Tomás. Tomás jogou bonito. O papai gostou lá do outro lado, hein, Gigra? Gostou sim, Evaldo. Gostou muito da jogada. Bala, melhor ser jogador Tomás. Camisa 9 aí da equipe. Dois trilhas pra cá do jogo. Segue 0 a 0, Paulo. 0 a 0. E eu vou junto com você trazendo essa emoção. Dobina, garotinho. Não quer brincadeira. Dobinando essa bola. Fazendo a bola. Girar. Vem girando bonito. Tomzinho vem na bola. Colocando. Vem pra cima, Enzo. Enzo já tocou na bola. Bateu. O Eiton chegou brigando na bola. Chegou o garotinho. Vai jogando o time na bola de prata. Vem dominando. Quatro número 14. Que é jogo. Sabe tudo, garotinho. Quatro número 14. Que é o número 14, Gigra? 14 da equipe do Bola de Prata, Paulo. É isso. Eiton, Paulo. Eiton aí, camisa 14. Eiton com a 14. Exatamente. Você falou 10, viu? 10 tem Heitor 10 também, Paulo. É dois Heitor, né? Exatamente. Heitor Ribeiro e Heitor 10. Heitor 10. Heitor Ribeiro com a 10 e outro Heitor com a 14. Então tem bola parada. Vem pra cima. Não quer brincadeira, garotinho. Não é falta pro tipo do Bola de Prata. O árbitro tá colocando. Vem pra cima. Não quer brincadeira. Gigra. 0 a 0. Placar do jogo. Tem bola parada. Garotinho vai dar bola parada. O árbitro já tá autorizando. Vai chegar batendo. Batendo. Batendo essa bola. Passou dando um susto danado no Tintin, Gigra. Passou perto, perto, perto. Jorge tem que correr um pouquinho, né, Paulo? Põe pra barreira, Jorge. Legal. A bola vai rolando. Vem colocando essa bola na frente, garotinho. Chegou a zaga cortando. Não quer brincadeira, garotinho. Domina. Vem pra cima. Vem brigando. A bola tá viva. Dominando, garotinho. Heitor. Heitor vai dominando. Encarou a marcação. Vai bater. Bateu. Explodiu-me em cima da zaga. Agora armou o contra-ataque, mas vai ser recuperando. Recuperando por ali. O Senna não quer brincadeira. Brilha. É o Nicolas. O Nicolas recuperou essa bola. Ganhou lateral. Lateral domina. Pisou em cima da bola. Colocou pro Nicolas. Nicolas vai pelo lado esquerdo. Brigando nessa bola. Tá viva. Chegou-se recuperando o time do Bola de Prata. Vem pra cima. Voltou pro Heitor. Lá vem o Heitor. Sabe tudo. Vai bater dali. Tira. Passa a bola. Foi direto pra fora. Foi se perdendo. Gigra. É, rapaz. Mas o Heitorzinho aí, né, Paulo? Realmente o Heitor não tem jogo ruim pra ele. Tá bem demais o Heitor. Bateu. Ela passou. Passou. Portanto, bola aí pra uma equipe. Dois. Trela Azevedo. Já cobrou, Paulo. Olha o João. Tinho vem pra bola. Garotinho não quer brincadeira. Bateu. O goleiro já fez a defesa com tranquilidade. É bola na frente. E jogaço 0x0 pra você que tá acompanhando. Me chama que eu vou. Se fogou. Me chama que eu vou. Domina. Vem pra cima. Lá vem o time do Bola de Prata. Vai dominando Garotinho. Coloca no meio. Procurando Garotinho com a número 18. É o Davi. Davi ligando nessa bola. Não chegou. Chegou o Heitor. Já vai controlando. Já vai entregando Garotinho com a número 14. Entrega. Tem Joãozinho. Joãozinho se projeta pra receber. Chegou. Segurou. Prendeu a bola. Chegou a zaga consertando Garotinho com a número 10. O Heitor. O Heitor chegou cutucando por baixo. O Ato mandou seguir. Segue o jogo. Deu lateral. Colocou a bola no chão. Já bateu o lateral. Jogou a bola na frente. Chega a zaga cortando. Não quebra a cadeira. Domina Garotinho. Vem pra cima Joãozinho. Já ficou pra trás. Chegou brigando nessa bola. Dominando. Chegou ele. Olha o Garotinho Nicola. Chegou cortando a bola. Dominou. Voltou no meio. Vem pra cima o Iago. O Iago domina. Já volta aqui do lado. Vai entregando pro Enzo. Enzo entregou errado. Jogou essa bola. Já vem brigando. Garotinho com a número 9. Que é o Arthur Ricardo. Já entregou ali com o Enzo. Enzo vem pra cima. Olha o time. Bola de prata. Vem pra cima. Chegou. Chegou. Bovacho. Cortando a zaga. Não quebra brincadeira. Já ligando o Joãozinho. O Joãozinho ficou pra trás. A bola e a bola vai rolando. E o placar do jogo segue 0x0. Gigra. Segue 0x0. 0x0. Porque ninguém mexeu no placar. 0x0 para Estrela Azevedo. 0x0 para a equipe. A reina bola de prata, Paulo. 0x0. E a bola vai rolando. Vem o Joãozinho. Dobinando essa bola. Ia ligando rapidinho. A bola ficou pra trás. Vem brigando o Joãozinho. Chegou o Cudugano. Cortou um do lado. Cortou do outro. Chegou consertando por ali. O Garotinho Enzo. Com a número 2. O Garotinho tá sendo um xerifão lá atrás. Colocando ordem na casa. E vem pro jogo. Não fica brincadeira. A bola vai rolando. Começa aqui atrás com o Tintinho. O goleiro Tintinho vem jogando com os pés. Sabe tudo. Alá Rogério Senna. Já entrega pro Heitor. Heitor Domina jogando no meio. Procurando o Joãozinho. Já foi desarmado. Chegou no meio. Voltou o Heitor. Heitor brigou. Voltando pro Joãozinho. O Joãozinho vai embora. E cutucando essa bola com a perninha canhota. Puxou do lado. Puxou do outro. Pegou uma falta por ali. Chegou. Deu a cola costurada. O árbitro pegou. Coloca a gudugia no chão. Foi falta de grã. Parou, parou, parou. Falta frontal aí. Jogador Alain próximo da bola aí. Para fazer a cobrança para a equipe do Estrela Azevedo. Alain. O famoso Alain. Alain é sene, né Paulo? Uma cobrança aí para a equipe do Estrela Azevedo. O goleirão ali montando a barreira. O Taylon. Preocupado porque vem jogada bacaninha. Alain na cobrança, Paulo. Legal, legal. E eu vou junto com você trazendo essa informação. A bola rolando aqui. Não para. Não para. E o placar do jogo. Está 0 a 0, Giga. 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. Ninguém ainda mexeu no placar, Paulo. Tudo igual. Tudo como começou. Tudo igual. 0 a 0. Jogão de bola aqui. É a preliminar para a grande final. Logo mais teremos aí a equipe aqui do meu amigo Gera, né Paulo? A equipe aí da equipe da Catatabateria na final contra a equipe de Caculé. Jogão de bola. Mas por enquanto é a Minas. Ela está dando showzão por aqui, Paulo. 0 a 0. 0 a 0. E a bola rolando aqui no tapete verde. No gramado sintético aqui do Bola de Prata. A bola rola no primeiro campeonato. O Bola de Prata tem a grande final. Eu vou estar junto com você, Minas versus Bahia, fazendo a grande final. E a gente vai estar levando ao vivo. A bola vem junto. E o garotinho vem para cima, vem trazendo estrela a ser vindo. Colocou essa bola na frente. Somou! Somou por ali. O árbitro parou, parou, parou. Deixa eu ver que o árbitro marcou. O João vai cobrar o peão antes já, né Paulo? O João está feliz da vida aí para fazer a cobrança ali. Parou, parou. Portanto, parou. O árbitro assinalou. E é bola que pertence a ele. Isso, o jogador João já pegou ali, já preparou. O cara tinha um camiseta 10 da equipe do Estrela. João na cobrança, Paulo. O árbitro pegou. Olhou no lance e correu. O Joãozinho bateu. Guardou. 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 Ele balança o barbante e faz 1x0 para o time do Estrela Azevedo. Dezinha de graça. Dezinha sim, Paulo. Bateu, finalizou, mandou para a rede. E veio aqui no papai comemorar. João, João, João. Joãozinho mandou para a rede. Mexe no placar. 1 para Estrela Azevedo. Bola de prata tem zero. João, garotinho competente. Camisa 10, Paulo. Já vem para cima, mas o time bola de prata é um time valente. Vem para cima, entregando. Garotinho já fez. Olhe o tomate. Olhe o tomate. Vem para cima. Vem tomate. Bateu no tomate. Foi suco de tomate para tudo que é lado. Mas o tomate... Esse garotinho é arretado. O tomatinho bom danado. Joga demais. Mais esse garotinho, digra. Joga sim, Paulo. Joga muito aí, mãe. O camisa 16, tomate é, Paulo? Tomate. Sério? É. Ele não estava na minha relação aqui, viu, Paulo? Mas já que você falou aí, está certo isso mesmo? É, mas segundo os amigos dele, chamam ele de tomate. É isso? É, né? Pode, 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 meu craque. Pode ser? Pode. Não pode, Tomate? Pode não, sei lá. Não é Tomás, né, Paulo? Então vamos para o Tomás, né? Ou não, o 16. Você falou do 16? É, quem é? Não, vou buscar a informação. Tomás é o 9 aqui do Estrela Azevedo, né, Paulo? Então vem para cima, vai, Domina, lança a bola, já voltou do lado. Domina, Galotinho, já fez a ligação, já vai entregando o garotinho, que entrou com a número 12 e está no jogo. É jogação para você no Estrela Azevedo. Já vem outro bate, Domina, lança a bola, colocou essa bola na frente, Domina, pisou em cima da bola, quer jogo. Galotinho sabe tudo, com a número 14, chega a zaga, cortando, não quer brincadeira. O Alan Senne jogou essa bola, não quer brincadeira, digra. O garotinho com a número 16, quem é a digra? Davi, Paulo, Davi, 16, portanto mais uma mudança aí. Davi com a 16 na equipe 2. Da equipe do Bola de Prata, 16 para Davi, Paulo. Davi com a 16, 16, garotinho, falou que é o craque do time, bateu um papo aqui comigo aqui, antes a gente montando um sonho, estava no maior papo aqui comigo, e a garotada chamando ele de tomate, mas ele quer que chame Davi, vamos chamar Davi. Chegou essa bola, está viva, vem Joãozinho brigando. Vai, está olhando o garotinho, sabe tudo, briga na bola, chegou, jogou essa bola para a linha de lado no escanteio, no lateral. Lateral do lado esquerdo, depressão, que nunca é brincadeira. Abre o time do Estrela Azevedo, mas a bola ficou no lateral. E o jogaço para você que está acompanhando. Está gravado. Está sem internet, a gente está esperando o pessoal da internet vir aqui, liberar ali o sinal, né? Por enquanto a gente está sem internet. Vai para o jogo, só gravado. Vai dobrando o garotinho, pisou em cima da bola, vem trazendo com responsabilidade. Já jogou procurando o Joãozinho. A bola chegou na frente, chegou costurando, não quer brincadeira. O garotinho era o Enzo. O Enzo chegou na bola, domina, conserta. O Enzo, que zagueiraço, tranquilo. Esse garotinho, o Enzo, vem jogando com tranquilidade. O Enzo já virou, levantou na cabeça. Procurando o garotinho com a número 14. Era o Heitor, não chegou por um goleiro. Vem brigando o garotinho com a 16. O Davi brigou na bola. Olha o Enzo, batendo a bola. A bola foi direto para fora, saindo, se perdendo. É mais um tiro de meta. Tiro de meta para o time do Estrela Azevedo. Vence por 1 a 0, Giga. Vence por 1 a 0, portanto, 1 a 0. Placar aí para a equipe do Estrela Azevedo. João, camisa 10, cobrindo o pênalti. Abriu o placar, Paulo. Mas é só o primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente, Paulo. Então vem para o jogo. Não quer brincadeira, garotinho. Jogou essa bola na frente. Davinha para cima. Davinha o time da Arena. Bola de prata. Não quer brincadeira. Já vai ligando aqui com o Heitor. Heitor, dovinho. Levanta a cabeça. Já vai ligando para o Joãozinho. Joãozinho não teve, dovinho. A bola costurou. Saiu ali do lado. É lateral para o time do Estrela Azevedo. Vence para o jogo. Não quer brincadeira. Vence por 1 a 0, mas o time do Arena. Bola de prata. É um timaço. A garotada não quer brincadeira. Ele já vai voltando com ele. Ah, vem ele. Lá vem o Davi. Davi vem brigando nessa bola. Colocou o correria. Domina. Garotinho para o Davi. Entrega do lado. Procura no Enzo. Enzo domina. Costura 1, 2, 3, 4, 5. Procurando o Davi. Já esticou demais. Mas quem chegou por ali? O Alancene. Só protegeu e deixou a bola sair. Com tranquilidade. A bola saindo. É filho de merda. É lateral. Lateral para o time do Estrela, Jigra. Malandramente. Malandramente ali. O jogador chegou ali. Pesa cobertura. Olha ali. Vem para cima. Pode sair. Cheira. Malandente. Mas quase era o gol do empate. O Tim, Tim, Tim. Estava ali bem atento. Fez a defesa. Quase que era o gol do empate. E do bola de prata, Jigra. Estava atento. Estava atento. Galerão tinha. E salvou o que seria o gol de empate. O Jorge tem que voltar aqui para poder contribuir na marcação na área. Para os grandões ali. Olha quem está na área. É o Joãozinho, que é pequenininho. Vem para cima não. Que é brincadeira. É isso que eu tenho. Vem para o jogo. Garotinho pediu a responsabilidade. Garotinho. E o quadro número 2 é o Enzo. Bateu, bateu. Essa bola foi saindo aqui do lado. Sai na lateral. Tem pressa o garotinho. O Heitor. O Heitor tem pressa. Vai jogando essa bola. Entregando para o Davi. Está do lado. Preferiu jogar essa bola na área. Subiu. Subiu de cabeça. Tirou a saca. Não quer brincadeira. Botou do lado. Dobinando. Olha o Heitor. Heitor com o Heitor. A ideia é. Vem para cima. Heitor. Levou a melhor. Chegou. Cusurando. Joãozinho. Jogou a bola para a escanteia. A pressão do time de bola do Brata. Vem buscar um empate a qualquer custo, Gigra. Exatamente, Paulo. Portanto, aí a escanteia já vai ser cobrada. Cobrou já para a equipe do Arena, Paulo. Já bateu na bola. Vai ligando. Garotinho 4, número 13. Que é jogo. É o Jorge. Chegou na bola. Saiu o voleiro estiloso. Já vai ligando aí. E o que é isso, meu filho? Tocou a buzina. A sirene tocou. Bola no gol, Gigra. É, rapaz. A sirene aí. Parou, 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 né, Paulo? Ai, 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 ai. A bola no chão terminou aí o primeiro tempo, né, Gigra? Quando dá o toque é porque terminou, Gigra. É, rapaz. Seremos aí o pessoal tomar aquela aguinha. Poder agora hidratar para voltar para o segundo tempo. Legal. É jogo para você que está acompanhando. E eu vou junto com a galera trazendo essa emoção da bola rolando. Aqui a bola não para. E daqui a pouquinho tem a grande final aqui da primeira Copa. Bola de prata, hein, Gigra? É, Paulo. Daqui a pouco tem emoção, né, Paulo? Grande jogo, grande final. Aí teremos aí, como você já falou por aí, teremos aí Bahia versus Minas, né, Paulo? A equipe da Catasbaterias contra a equipe de Caculé será uma grande final. Um grande clássico por aqui. Rapaz, promete e promete muito, hein, Paulo? Verdade, Gigra. Verdade. E promete a bola rolando aqui. E hoje a gente vai ter a grande final com duas grandes equipes, né? Só no final que a gente pode saber quem é o favorito, quem será o campeão. Exatamente. Lembrando aí que a equipe da Catasbaterias, né, Paulo? No último jogo contou com o craque Juninho. Não sei se o Juninho vai estar por aqui nesse jogo aqui. Mas foi um grande reforço aí na semifinal. Não sei se o Juninho vai estar por aqui. Não sei se o Juninho vai estar por aqui. Não sei se o Juninho vai estar por aqui. Não sei se o Juninho vai estar por aqui. Não sei se o Juninho vai estar por aqui. Opa! Beleza? Oi, ei, 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 ah, ok. Ok, ok, ei, 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 ah, ah, ok. Beleza? Beleza? Ok, ok, ah. Ainda não. Ei, 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 ei Obrigado. A bola já está rolando o Giga para o segundo tempo. E a bola rola e Giga a mesma formação das duas equipes, Giga. Está sim, Paulo. Mudança aí. Mateuzinho no jogo. Mateuzinho no jogo na equipe do Estrela. Mateuzinho camisa número 11. Mateuzinho com a 11 na equipe do Estrela. E também jogador Alisson. Agora é o goleiro na equipe do Estrela, viu, Paulo? Alisson. Isso, o Alisson foi para o gol. O Tintin está aqui para poder voltar daqui a pouco na linha. E o Mateuzinho está com a 11 aqui na equipe do Estrela, Paulo. Legal, a bola vai rolando. Já vem para cima, não quer brincadeira. Olha, viu, tipo, bola de prata. Domina essa bola, garoto. E o quadro número 14 sabe tudo, Edu. Bateu para a bola, a bola foi saindo do lado. É jogação para você que está acompanhando o placar do jogo 1 a 0. 1 a 0 para você que acompanha. A bola vai rolando e a garotada faz a bola rolar. Aqui no gramado verde, no tapete verde. Aqui no grama sintética, levanta. Gol! Gol! Na zeia, Gigra! Quem foi, Gigra? Camisa 7, garotinho, bom de bola, Bernardo. Paulo Bernardo mandou para a rede. E balançou e mexeu no placar. Deixando tudo igual, 1 a 1, Paulo. Bernardo, Bernardo, garotinho competente, mandou para a rede. Balançou, olha o Piramilão, chegou, bateu. Pegou por ali. Penalidade! Penalti para o time, bola de prata. Agora pode ser o vira, virou. A torcida foi a loucura. O Arthur estava em cima do lance, pegou a bola do Amaro, que é do Calma agora. Quem vai dar a bola parada, é o garotinho, pediu responsabilidade, é o craque do time. Vem para a bola parada, a torcida está acreditando. A torcida vem junto. O Arthur autorizou, correu, bateu. Gol! Gol! Vira, virou. Um segundo, Giga, desenha. Desenha o sim, Paulo. Cobrança perfeita, perfeita, perfeita. Garotinho com a camisa 14, mandou para a rede. Colocando na frente a equipe do Bola de Prata de Virada. Tem dois, Heitor, camisa 14. Garotinho competente, mandou para a rede, Paulo. Legal, é jogaço para você que está acompanhando. Emoção para você, a bola rola aqui, vem junto. Trazendo essa emoção, o 2x1 no placar, 2x1 para o time. Além da Bola de Prata, é jogaço para você que está acompanhando por aqui. A bola rola e eu vou junto, trazendo essa emoção. A bola rolando e o placar do jogo continua. Vai colocando essa bola na frente, chegou, dominou por ali com categoria. Já vai ligando, vem para cima, chegou, cortando. Já entrega essa bola, domina. Vem para cima, Heitor. Já está procurando o diretor para Heitor, domina essa bola, entregando o garotinho com a número 11. É o Mateuzinho. Mateuzinho já ficou para trás, já foi desarmado, era o Heitor que vinha na bola. Domina, conserta por aqui. Já vai virando essa bola para ninguém. Chegou a zaga com tranquilidade, garotinho com a número 13. Vem para o jogo, Joãozinho vem brigando. Ficou para trás, Joãozinho vai dominando, garotinho com a número 11. Volta do lado, Joãozinho vai dominando. Brigou nessa bola, ficou para trás, voltou, entregou para Joãozinho. Pode chegar batendo, Joãozinho, que golaço! Gol! E voltou, Marra, falou ele que balança o barulhante onde a coruja dorme, desenha a gigra. Desenho sim, Paulo, jogada maravilhosa do jogador aí, com a camisa número 2 aí, o Nicolas que deu para o craque Joãozinho, e Joãozinho é gênio, Paulo, golaço do Joãozinho, deixando aí na frente, deixando tudo igual, 2 a 2, Paulo! Legal, legal, uma bola rolando. Eu vou junto, Domina, vem para cima brigando, não quer brincadeira. Passou lá, vem o Edo, vem para cima brigando, saiu o meu goleiro, saiu jogando essa bola para a linha de lado da lateral, lateral voltando para o Joãozinho, o Joãozinho pegou o goleiro no contra-pé, voltando essa bola, já vai para cima e todo, a bola saiu lá do lado direito. É lateral para o time, lá para cima, bola de prata, saiu 2 a 2 no placar, que jogaço! Essa garotada emociona jogando demais, hein, Gigra? Emociona sim, Paulo, jogo bacaninha aí, o Bernardo fez um golaço ali, agora o Joãozinho fez um golaço, é um jogo aí, futebol show, futebol arte aí, Arena Bola de Prata versus Estrela Azevedo de Candiba, Paulo! Legal, é bom demais ver essa bola rolando e eu vou junto trazendo a emoção da bola rolando, vem para cima, não quer brincadeira, garotinho, faz a bola girar, vai girando, coloca essa bola na frente, chegou, Eito deu o primeiro bote, a bola saindo do lado direito, direito é lateral para o time do Estrela Azevedo, Estrela o grupo Azevedo, vem para cima, Eito vai levantando nessa bola, procurando, chegou meu garotinho! Chegou ele, eito, jogou essa bola para a linha de lado, jogando a bola, saindo da lateral, lateral tem pressa, vem para o jogo, garotinho, b accessedo? O placar do jogo é 2 a 2, e a bola vai rolando e entregando para o Joãozinho, bosta, Joãozinho dobi não, deram cutucuducuducuducuducuducuducuducuducuducuducuducuducuducada, tá o Joãozinho no chão, um ato pegou uma foto, a foto em cima do garotinho, Joãozinho, bosta, deixou lá para o Senna, o Senna em cena e desse e pediu a responsabilidade É o Alain, vai levantando essa bola Vai chuveirar, agora vem chumbo grosso pro goleiro Ele tá ali marcando, fazendo Vem pra cima, lá vem o time do Estrela Chegou, bateu nessa bola Muita força A bola foi direto pra fora, Gigran Jogada aí do jogador Alain, né Paulo tentou acertar o gol, errou o alvo Portanto, o tiro de meta já cobrado Em favor da equipe, bola de prata Portanto, o placar do jogo segue 2x2, 2 para a equipe do Arena 2 para a equipe do Estrela, você vê do Paulo Já jogou essa bola entregando, jogou bonito Voltando do lado, vem Dalbina no Joãozinho Pelo lado esquerdo, o Joãozinho, Dalbina pisa em cima da bola Já foi costurado, voltou do lado, puxou do lado Puxou um, puxou dois, tá combinado? Chegou ele Consertando, sabe tudo esse garotinho Chegou consertando, zagueiraço Esse garotinho é o Zendigran Exata, Paulo, para chegar ali e fazer o corte Já vai Dalbina não colocando essa bola na frente Lá vem o time do bola de prata, pode buscar Virou, virou, jogando essa bola, subiu do cabeça, tiro com a zaga Não quer brincadeira, a bola tá viva Dalbina por ali, o garotinho para o número 2, que é jogo Nicolas, Nicolas se reanvou e na bola ficou Para trás, já vem o time do bola de prata Não quer brincadeira, cruzou essa bola, pode sair o gol No empate, já bateu do lado, chega meu goleiro Faz a defesa, e já vai ligando Procurando o Joãozinho, passou do Joãozinho Pode costurar, pode fazer um coração Esse garoto é enjoado Ele vai, balança o barbante, desenha a Zendigran Pode botar a placa, pode botar a placa Golaço do garotinho aí O jogador, camisa 10, Joãozinho, Paulo Ele foi, falou ele, balançou o barbante, o segundo do Joãozinho E a bola vai rolando, vai batendo do lado Pra ninguém, vem dominando, vem pra cima, não quer brincadeira Bateu na orelha da bola, procurando o Heitor Não chegou no Heitor Domina, joga pra frente, não quer brincadeira Bateu na bola, voltando Vem brigando o garotinho, não quer brincadeira Voltou por ali o Heitor Chegou protegendo, ganhou lateral, lateral Pro time do Estrela Azevedo, vem-se por 3 a 2 Que jogo emocionante, a garotada Fazendo a bola rolar por aqui E emocionando os pais, os pais estão gostando do jogo A bola passou pro Joãozinho, chegou a zaga cortando Falta no meio, o Dobino subiu de cabeça, não quer brincadeira O Arthur pegou, boa falta, colocou corajosa por ali O Heitor chegou, colocou a cabeça, já deixou essa bola na frente Vem o Heitor, lá vem o Joãozinho pedindo bola Vai levantando essa bola GOOOOOOOL Com direita, coraçãozinho, desenha, GIGRA Desenho sim, Paulo, Tomás, Tomás, Tomás Garotinho competente, mandou pra rede Fazendo mais um gol para a equipe Do Estrela Azevedo Que vence por 4 a 2 Tomás, Paulo É, balançou o barbante Já colocou ali na frente Mas quer jogo, não quer brincadeira Garotinho, brincou nessa bola, bateu, costurou Chegou, cortou, não quer brincadeira A bola vai rolando, e eu vou junto com você Trazendo essa emoção, colocando a bola pra frente Não quer brincadeira, subiu de cabeça, garotinho Tira essa bola, subiu por ali, tira mais uma É jogaço pra você que tá acompanhando aqui O placar do jogo tá bom demais Tá bom demais, tá bom demais 5, 4 a 2 no placar Mas o time bola de prata é um time valente Vem pra cima, não quer brincadeira Chegou o Azaga, costurando o jogo Essa bola pra linha de lado Vem pra cima, garotada Lá vem a bola de prata Vem buscar, ainda diminuir Quem sabe, vem buscar um empate Coloca essa bola na frente Pode chegar batendo Bateu, chegou o Azaga Bate e rebate, vai dominando o 8 Chegou, bateu Na trave Vinha tudo pra balançar o barbante merecido Viu, Digra? Mas a trave salvou, Digra Jogada perfeita, perfeita, perfeita Paulo, mas a bola caprichosamente foi na trave Salvando a equipe do Estrela Que vence por 4 a 2 Vai colocar fogo no jogo Desenha, Digra Desenha sim Heitor, Heitor, Heitor Mandou pra rede Balançou, balançou 4 a 3, 4 a 3 Heitor é o segundo dele no jogo Paulo, garotinho competente Rapaz, o que que é isso, Digra? O que que é isso? Vem bola rolando Só vem garotinho Dobina essa bola Não quer brincadeira Vai dominando Vem brigando por aqui Lá vem o time de bola de prata Vem buscar o empate Eu tô ligadinho com você Na telinha da TV Candima acompanhando o melhor Na transmissão Agalotada Vem jogando Dobina essa bola Procurando Heitor, não teve o domínio Voltou do outro lado O Tinti bateu Bateu direto O goleiro só observou A bola foi direto pra fora 100 milímetros Tiro de mata pro time Bola de prata Que já vai ligando Vem jogando aqui Garotinho Domina sabe tudo É o cracaço do time Quatro número quatorze O Heitor Heitor brigando A bola Heitor em cima de Heitor Tem jogo Vem jogando É o Tomás O Tomás tá ali O garotinho Número nove É o Tomás O Tomás vem jogando Olha o Tinti Tinti costurou Levou pro lado de dentro Chega A zaga cortando Não quer brincadeira Jogou Bateu A bola foi lá do outro lado Sai na lateral É pressão do lado É pressão do outro Eu vou junto com você Daqui a pouquinho Tem a grande final Me chama que eu vou Levando Já vem pra cima O Tomás Tomás vinha brigando Nessa bola Voltou pro Joãozinho Joãozinho domina A bola tá viva O Joãozinho ainda levou A melhor Vai dominando Chegou Bateu Passou por ali Mas com a perninha canhota Esse garotinho Tá invocadinho Viu Gigra Joga muito Joga muito E o jogador aí O Joãozinho Mais uma jogada Excepcionando o Joãozinho E ela passou Pertinho Pertinho E o pra cá Segue 4x3 Para a equipe Do Estrela Azevedo Paulo Jogão de bola aqui Jogaço pra você Que tá acompanhando Placar do jogo Tá todo mundo Acompanhando junto Comigo Trazendo essa emoção A bola vai rolando E eu vou trazendo Essa emoção Junto com você Vem pra cima Garotinho A bola sai Na lateral Lateral do lado E esquerdo Vem dominando Por ali O Joãozinho Com a perna canhota Chegou Bateu Tirambaço Voltou Gol Mais uma vez A bola rola Legal Passa ali atrás O terceiro Volta diretaço ali O Heitor vai dar bola parada Deixou pro Heitor Lá vem o garotinho o Heitor A bola tá parada O Arthur vai dar autorizando Autorizou pro Heitor Vai choverar essa bola E defesaço goleiro O goleiro fez uma defesa igual o Aranha Aranha goleiraço O goleiro bom danado Esse goleiro tá maravilhosa Paulo não dá pra fazer não Tô sem retorno Boa Paulo Foi ele Joãozinho Mas é uma marra Joãozinho balança mais uma giga Garotinho João hein Paulo Garotinho João apenas 8 anos de idade né Paulo Fez 8 agora Joga demais esse garotinho da equipe do Estrela Joãozinho camisa 8 Diferenciado demais 4 gols dele Paulo Já deu time de bola de prata Não quebra cadeira Essa bola vem pra cima Quer diminuir Voltou essa bola Já vai ligando Não quebra cadeira Já volta A bola tá viva Vai entregando Garotinho deu uma costurada Pro lado de dentro Volta e começa a tocar A bola de pé em pé Chegou costurando Jogou a bola A bola saindo a lateral Pro tipo de bola de prata Vamos pular cima A bola de prata Vamos diminuir Vamos fazer gol Vai dar o me dando Entregando pra ele Chegou entregou essa bola Olha o Joãozinho de novo Costurando Costurou pro lado de dentro Vem puxando Bateu Uma canhotinha potente Mas quase quase Faz mais um giga Jogada maravilhosa do Joãozinho Joãozinho foi jogada muito boa E agora vai ter mudança Em Paulo Jogador Mateuzinho vai pra equipe Vai no arca E o Mateuzinho na equipe Do Estrela Paulo Já vinha pra cima E o Eteon Já foi desarmado Lá vem o time Bola de prata Dobina Já tem um garotinho 4x3 é o Jorge Jorge dobina nessa bola Voltou do lado Vem pro ali o Titinho Titinho protege Dá o corpo Tem o Enzo O Enzo vem cutucando 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 A bola saiu É tiro de meta Pro time Do Estrela Mas é um jogaço Bom pra você Que tá acompanhando A bola vai passando Próximo do Jorge Vai lá do outro lado Saiu meu goleiro Pra fazer a defesa Deixou ali do lado E só protegeu A bola saindo É tiro de meta Tiro de meta Pro time Do projeto Do time Arena Bola de prata Arena Bola de prata Vem pro jogo Não quer brincadeira Já vai ligando Já vai entregando Entregou Errado Voltou Pode entregar Meu goleiro Mateuzinho Gol Desenha Gigra Desenho sim Mateuzinho 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 Mandou pra rede Paulo O Mateuzinho Foi lá Deixou o dele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 a 3 No placar Mas tem jogo O time Bola de prata Não quer brincadeira Dobinando Vem brigando Na bola Ficou em cima Do lado Dobinando Garotinho Pisando em cima Na bola Já vai ligando O time Bola de prata Não desiste A garotada Vem pra cima Vem pra cima É guerreira Essa garotada Não se entrega E vem pro jogo Não quer brincadeira Vai me ligando Um garotinho É o Heitor Heitor jogando Essa bola na frente Não achou Ninguém Chegou por ali O Titinho Titinho vai Dar o binando Vem pra cima É o Bernardo Que tá com aí O garotinho Pra número 7 É o número 7 É o Titinho É o Titinho Exatamente É o Titinho E agora o Titinho Vai deixando o campo De jogo Pra entrada O jogador Alancene Alancene volta Do jogo O Titinho Vem descansar Legal Alancene voltou Pro jogo Mas o time Bola de prata Vai dar Bola de prata Bola de prata Bola de prata Portanto a equipe Do Arena Tem a possibilidade De diminuir o placar A jogador Camisa 10 O Heitor Prepara pra cobrar Agora deixou Pro 14 ali Viu Paulo É Então vamos ligar De olho Vamos ficar ligadinho Vai chegando A bola Vai batendo Vem pra cima Costurou Bateu Passa a bola Subiu Foi direto pra fora É rapaz Cobrou Ela passou 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 E segue o placar Do jogo Em favor da equipe 7 a 3 7 a 3 7 a 3 Pro time do Estrela Azevedo Vem pra cima Do que a brincadeira Vai dominando Pode fazer o dele Pode bater o direto Passou Na frente do garotinho Com a número 13 Quem é a Giga Passou 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 na frente Do jogador ali Do Jorge Paulo Eu pensei que era Companheiro O a número 13 Vem pro jogo Vai dominando Colocando essa bola Na frente Vai dominando Costurou Chegou por baixo Sene Sene jogou Essa bola Bola saindo É lateral É pra cima Do time Vem pra cima Vem pra cima Bola de prata O placar do jogo 7 a 3 No placar Mas tem jogo O time de bola de prata Não quer brincadeira Não se entrega Vai entregando Essa bola Domina Fez a tabelinha Jocou pelo lado esquerdo Pode chegar Diminu Pode dominar Essa bola Puxou Costurou Pro lado de dentro Chegou Puxando Chegou Por ali A bola Tá viva Tá valendo A bola saiu É escanteio E toma impressão Do time de bola de prata Que vem pra cima Não quer brincadeira Perdendo o jogo É jogaço Pra você Que tá acompanhando E eu vou trazendo Essa bossa Levantou Subiu de cabeça Não quer brincadeira Bateu na bola Ai, 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 ai Gigra É, Paulo Jogada boa, Paulo Lá veio o Joãozinho Esticou essa bola Do lado direito A bola foi demais Mas a bola saiu Deu lateral Lateral pro time Bola de prata A bola saiu No hábito Tá no lance A bola é lateral Pro time de bola de prata A bola é lateral Pro time de bola de prata Gigra Lateral sim, Paulo Lateral sim Legal Colocando essa bola Do lado esquerdo Vem pra cima O time de bola de prata Tá pra cima Não quer brincadeira Vai dominando essa bola Garotinho, vem pro jogo Coloca essa bola do chão Vem pra cima, meu garoto Vem pra cima Olha só A torcida chegou A torcida compareceu Os pais estão aqui prestigiando Que bom ver essa garotada Fazendo a bola rolar E fazendo um espetáculo à parte Lá veio o Joãozinho No quis brincadeira Jogou essa bola Pra mim de lado Não saiu Mas o lateral Lateral pro time de bola de prata Que tem pressa Vem pra cima Não quer brincadeira Vem pro jogo Lá pro esquerdo O domina Entregando pro caque do time É o 10 É o Heitor Ribeiro Já foi desarmado Voltou Lá veio o Joãozinho Com a perna canhota Jogou no meio Voltou pro Joãozinho Deu certo Gol 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 La Sol Desenha Gígra Gênio Paulo Gênio 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 Jogador Joãozinho Realmente Faz uma grande apresentação Grande jogo Só falta fazer chover Joãozinho Camisa 10 Competente Eu vi o oitavo Joãozinho Balançando Bande bonito Lá veio o Mateuzinho Mateuzinho Recomperou Vem pra cima Mateuzinho Dormida essa bola Voltou pro Joãozinho Já entregou pro Mateuzinho Não chegou na bola A bola saiu Na lateral Lateral vem pra cima No time Bola de prata Perto do jogo Mas a garotada é valente Vem pra cima Não se entrega E faz a bola girar Os pais estão gostando Tá incentivando Tá incentivando E tá empurrando o time Vai entregando o garotinho Chocou bonito Vai entregando Volta do lado Volta do lado Chegou batendo Do outro lado Chegou brigando Bateu A bola foi direto Pra fora Sai dentro de meta Viu de meta pro time Bola de prata Que já vai ligando Vem trazendo o garotinho Olha lá ele Davi Luiz Jogando essa bola A bola começou A rolar de pé em pé A bola foi direto Pra fora Sai no heitor Tem pressa Vem trazendo o time Do grupo Azevedo Não quer brincadeira Vai colocando estrela Azevedo Vai bater no lateral Levantou essa bola Bateu curtinho Chegou a zaga Cortando Passou pro todo mundo Chegou voltando Voltou pro Mateuzinho Ai quieto O Tafanel Fez a defesa Garotinho Chegou fez mais uma defesa O goleirinho Abateu o gol Gol Heitor E vem o patrocínio da Xigra Premiado Premiado Jogador Heitor Pela atuação Maravilhosa do Heitor E agora manda pra rede Portanto é mais um gol Da equipe Do estrela Azevedo 9x3 9x3 No placar Chegou Bateu Essa bola Explodiu Em cima do Joãozinho Começa lá atrás Do time do estrela Vem brigando Vem deu moleza Chegou Bateu 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 Desenha Xigra Desenho sim Paulo Sobrou pra ele Ele manda pra rede Mateuzinho Mateuzinho Mais uma vez Mateuzinho Mandando pro fundo Da rede Mateuzinho Garotinho Competente Paulo Obrigado Eu tô ligado Que jogaça Esse Eu vou junto com vocês Chegou batendo Essa bola Passando por todo mundo Chegou a zaga Cortando Não quer brincadeira Voltou Jogou bonito Vem pra cima Garotinho Vai dar o veneno Vem trazendo Bola de prata Colocou Bateu Bateu Nessa bola Chegou a zaga Cortando Tirando de cabeça Mas ainda volta Essa bola Bola Lateral Lateral Bola de prata Vem pra cima Tá perdendo o jogo Mas a garotada É valente A garotada Se não se entrega Vem pro jogo Chegou Bateu Chegou Entregou pro Jorge Jorge Dalmina Bateu Cruzado Voltando Essa bola Chegou com o Mateuzinho Mateuzinho Voltou Voltando do lado Chegou Bate Opa Acabou 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 Acabou